Ora, saudações netoibáticas, eu sei que a última loja foi um bocadinho infeta à pressa, foi só como consegui fazer, vamos fazer esta com um pouco mais de calma e esperar que saia então alguma coisa de jeito. Como ainda disse não tem uma loja, esta skin não aparece há mais de 417 dias na item shop. Está de volta então e vamos ver o que é que a Epic Games nos reserva para dia 14 de 5 de 2020. E vai acontecer agora. Ok, temos aí uma loja muito nice, temos aí uma loja muito nice, portanto continuam cá as lendas volcânicas, continua cá, não continuam mas voltou à loja então porque tem um estilo novo, temos então aqui o nosso oro, que agora tem 3 estilos, tem o dourado, o dourado brilhante e o sem dourado, portanto é uma skin que tem 3 estilos e tem esta mochilazinha daqui, que também é very nice e basicamente segue os estilos do personagem, aí está, o seu dourado muito nice. Peste congelados de uma estrela ancestral, parte do conjunto Vingança de Midas, portanto é uma skin porridíssima, isto não tem marado, tem claro, tem um esqueleto dourado, pá, tem um esqueleto dourado aqui. um blaga lendário, que agora também tem assim, seu brilhante e também seu próprio ouro, portanto um blaga que tem 3 variações pessoal, em 500 bebês, eu acho que ainda vem a picareta, não, isto faz parte do conjunto dos desafios, portanto só temos este set, mas se vocês repararem bem são 1500 mais, são 35 paus para adquirir isto tudo, ok. Adiante, temos o atacante estelar, picareta movida a estrelas, ok, é uma picareta fixe, porque o portal mexe um bocadinho, temos nice, temos aqui também o Zer Eterno, armas e veículos, muito nice, temos aqui o infinito, que curto boete da mochila dele, portanto, a mochila de peças, aquelas mochilas assim, tipo os professores, os astronautas, fica muito nice, e temos então aqui mais uma skin que remete aos portais da última temporada, da última temporada, do último mapa, do final das temporadas até a temporada X, estavam então presentes no mapa, muito nice, esta skin é bastante fixe, é bastante abstrata, é por isso que é fixe, e é um belo conjunto. Depois temos aqui, camuflagem das bolhas, ok, é animado, isto é a parte do conjunto de peixe, portanto, é do set do peixoto de soldado, temos então armas e veículos, fica num espaço de tropa, portanto, fica nice, o Helicop com esta camuflagem fica muito nice, já vi. Temos então aqui o peixoto de batalha e o comando coral, ok, temos o peixoto de batalha, mais uma variante do peixoto, não é estilos para uma personagem que já exista, é assim uma nova personagem com três estilos diferentes, vocês podem ver aqui, com as tintas sem camuflagem e aqui com o chapézinho, que é a versão mais fixe, é mesmo esta, e pronto, temos aqui também a mochila, que não tem variante nenhuma, mas fica sempre bem, porque os convites, aqueles são amigos dele, portanto, mais um set de correr. Depois temos aqui Mestre Maki, ok, que também tem estilos agora para o preto, e eu prefiro o preto, tudo bem que o branco é mais usual nestas cenas, mas olhem os azuis, a condizerem com o bordou ali do, do bordado ali do Rob, muito fixe, e a parte do conjunto de sushi, temos esta mochila aqui também, que é o próprio sushi, mas pronto, tá, que buena nice. Depois pode rir, este emote tem piada e não tem, porque quando nós perdemos um jogo assim, à parva, anualmente fazem este emote e depois nós ficamos chateados e temos de fazer o emote do fome embora, não é? Na realidade, mas pronto, é um emote que muita gente utiliza. Este kit sofreu uma alteração, portanto, tem aqui uma alteraçãozinha e agora resulta neste emote que tem muita, muita simpatia pelos utilizadores. Quem está de volta também é a Faísca, portanto, Rainha da Sokata, temos esta mochila aqui, quem se lembra da Sokata no primeiro mapa, sabe claramente que havia um logotipo com esta mochila, com a identificação desta mochila, portanto, quer um Gajito, isso quer dizer que os desafios de verão estão quase, quase, quase a chegar, bem que eles venham ali para Junho, Julho de hoje, e temos o Uivo, uuuuh, haha, muito fixe também, para quem tem a skin da temporada 6 do Lobo, muito nice, temporada 6 ou temporada 7, não me lembro bem, portanto, esta é a nova loja para o dia 14 de Maio de 2020, eu sou o NetWeb, apoio-me então na loja e digam aí nos comentários o que é que vocês acham desta loja. Mais uma vez, obrigado por assistir a este vídeo, espero que esteja tudo bem contigo e gosteus, NetWeb is off, arrasem!